Galera, seguinte, estamos em dois celulares, duas visões, como vocês estão vendo. E, chegou esse aqui, esse aqui é o do Léo. E, mano, agora o chulapa vai esquentar. Agora o negócio vai ficar louco. Galera, tem duas visões, vocês estão vendo aqui embaixo a telinha, a outra telinha, né? E essa visão completa vai ser no canal do Léo também. É isso aí, galera. Mas, mano, você vai perder, velho. Vai perder. Caraca, a gravata de gelada. Bora? Caraca, galera. O negócio vai ficar muito louco. O senhor Itala que está indo embora, porque eu vou ganhar. Eu vou ganhar esse desafio. Porque ele é muito ruim, galera. Ele é horrível. E ele é gordo, como vocês colocam aí nos comentários. Coloquem aí, né? Nos comentários, hashtag Italo Gordo, galera. Que aí, ele vai ficar bem bolado. E eu vou ganhar, mano. Eu tenho certeza, porque eu estou preparado. Caraca, mano. O cara já começou, galera. Caraca, mano. Vacilão. Caraca, mano. Galera, é na casa inteira. Agora vamos fazer um modo stealth aqui, galera. Aqui. Draguei. Aí, molhou minhas costas, galera. Molhou minhas costas, velho. Caraca, galera. O cara já começou. Aqui, estou. Agora eu vou preparado. Vou armado até os dedos. A ver. Espero que não me mole, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, ó, ó. Ó o malandrão, né? Ó o malandrão, o malandrão. Ai! Vacilão! Que droga, mano. Galera, é o seguinte. Já estou aqui. Deu um intervalinho. Ele parou de gravar. Tinha parado. Isso cansa, galera. Vocês não têm noção. Tá, vamos ajudar o senhor Italaque. Galera, vocês tentarem fazer sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora. Ah, mano, o cara quer vir me trollar, rapaz. Aqui é ligeiro. E outra, galera, o vacilão está sem munição. Ele está acabando. Ele está acabando. Ó, está vendo, está vendo. E é muito difícil, galera. Mexer e jogar. Olha, eu não estou cargando. Não? Não estou tranquilo. Se incomodar. Eita, pega, mano. Ai, cara. Seu otário. Ó, vai fazer um pingue. Errou. Ai, droga, ferrou. 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 Tá. Caraca. Mano, isso aqui cansa, galera. Vocês não têm ideia. Cansado. Vamos lá. Vamos lá. Ai, não cai não. Ai. Jota. Cadê a minha munição? Acabou. Ai. Caraca, velho. Isso aqui, mano, é esporte. Isso aqui é esporte. Ai. Ai. Vacilão. Tá aqui na manhã, galera. Ai. Ai. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, mentira que não estourou, mano. É mentira, não. O bagulho não estourou. O negócio foi na cara dele, galera. Vocês viram? Ah. Cansei. E tem um monte. Tem uma par, galera. Nossa, mano. Você é louco. Tem um monte. Tem um monte. Vamos aqui. Essa aqui vai ser louca. Fica quietinho. Ah. Facilão. Errou. O cara está com a duas. Ah. Ah. Não. Não. Não, mano. Ele me acertou, galera. Caraca, velho. Ele acabou. Ele acabou. Agora é a minha vez. É. Olha aí que ele tava ficando sem eleição, galera. Agora é a hora da vingança. Ó. Mais, mais, mais. Mais um abraço. Cadê? Cadê? Vai. Cadê o safado? Ah, não. Ah, não. Ele foi por volta. Que droga, mano. Perdi. Ele deu a volta, galera. Ele deu a volta, mano. Não é possível. Não. Não deu. Eu tenho que proteger minha base, galera. Tem que ficar esperto. Tem que saber onde que ele tá. Que droga, mano. Que ligeiro isso foi. É muito difícil. É mesmo? É. Sinto muito. Só lamentes. Tem uma para aqui. Vesgo. Caraca, foda. Vem cá, mano. Você vai ajudar com seu amigo? Hã? Você vai ajudar com seu amigo? Vem cá. Vamos. Você rende aqui. Ó, vou jogar até aqui, ó. Vem cá. Chega aí. Vamos conversar. Parece que tá na hora da foda, galera. Não, é sério. Eu tô arrumando a escada. É sério. Chega aí, mano. Galera, o que é de minhas costas? Mano, não tem nada, velho. Tô caçando minhas costas. Para, que eu odeio isso aí, ó. Para, filho. Chega aí. Taque isso aí, velho. Ah, mano. Você é mó bundão, velho. É. Nossa, o bóbulo não estoura, galera. Galera, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Olha que safado. Estourou. Mano, você já era. Sim? Chega aí. Você quer se render? Tá de boa. Tá. Otário. Errou. Vai, tenta pegar o meu mal. Tá. Tem bastante aí, galera. Pegou? Cagada. Eita, pega. Quase. Que louco. Ai. Nossa, não dá, velho. Tem muito esporte. Fazer o burro, velho. Meu Deus. Tá aqui, gente. Putz, se dá, acho que dá. Acabou? Tem quanto? Isso, tem. Duas, quatro, seis, oito. Buscim. Passa aqui. Eita. Esse bicho vai, faz o forte. Eu consegui. Consegui. Calma! Rebate! Buscim. 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 Burra. Olha galera, isso aqui... Pra música! Caraca, você mudou todo, mano! Uuuuuh, Deus! Vai! Não, não, não! Não, não, não! Caraca, velho! Não, não, não! Não temos vencedor! Ah, eu ganhei! Deixa o dedo no like aí Porque isso aí ainda é bastante o canal que eu cresci E eu achando que eu tenho cabelo muito lindo, né? Ahn... Gostou? Deixa o dedo no like Compartilha, mano! Porque é isso! Cansou! Foi da hora pra caramba, galera! E aí nos comentários Que a gente vai gravar mais pra vocês Beleza, galera? Mano! Tô cansado! Tô morrendo! Porque é o que vocês pedem! O Itali está me chamando agora, galera! Oi, perdedor! Você é muito ruim! Quer... Ah, não! Quer falar alguma coisa? Boa! Essa é uma grande frase... Enfim! Vou ficando por aqui! Até o próximo vídeo! E... Falou! Tchau!